Vila Real Santo Antônio É o rio que passou lá abaixo, que passa lá na... Na tua terra? É o que passa lá de onde mistos a... Aonde que desce lá para os fins mais abaixo é este que vai aqui Lá sai por trás das montanhas Ah não, o outro é o rio Olo, este é o que tem ali O outro é o Olo Não é mesmo Mas tem o rio que corre Olha aqui já mais que é para me ter ciúmes lá aqui, pois Para ver onde andaste Olha, olha onde é que eu andei, olha mais esta colhada E agora... Agora se não pôs Agora em frente para lá, em frente à autostrada E temos que ir... Para lá daqui Para Vila Real Santo E sair para aqui para lá Hospital É Mas ali também tem a placa a dizer Vila Real Ah... É, se nós vamos para ali, vamos para o... Para a autostrada Para a autostrada Para a autostrada Aquela ordila ali, que não botar fora aqui Se subir aquela montanha vai sair ali A Senhor da Graça lá Vai sair lá a Senhor da Graça por o... Lá por cima para a montanha É, pá... Quero ver que este garoto, este parmelhão vinha... Vinha a quase... Cortou ali a quase vinha bater Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri